Salve pessoal, eu sou o Cezinha Chaves e esse é o Chave Mestra Vídeos que conta com o patrocínio da Vans of the Wall e o apoio da Embassy Skateboards. Chegamos ao terceiro episódio da quinta temporada que é mais uma Pool Mission com Salva. E nessa missão tivemos um golpe de sorte, achamos uma piscina ainda virgem lá em Rialto e com a devida autorização da proprietária, coisa que é raro de acontecer, limpamos toda a piscina que foi nomeada de Gear Hero Pool, sendo devidamente desvirginada por Salva e sua Pro. E aí, como é isso? Você vai escalar em outra piscina, e aí esses filhos vão te falar sobre a outra piscina, então agora vamos para o novo piscina antes que o primeiro piscina. E aí, como se chama? Eu sou Berta Miramontes. Berta Miramontes, onde é? Eu sou de México. Eu sou de Juárez, não é? Como é isso? Como é isso? Bem. Ok, o seu nome é Daniel? Salva? O que é seu nome? Gary. Ok, vamos lá. Ok, então vamos cruzando na rua para ir ao Dodger Bowl, paramos ao lado da Sire e nós vemos esses dois jovens, Gary e Daniel, e eles dizem os co-hores, Ricky e Carter, sobre a piscina em esse cara's back e eles dizem, e eles dizem, vamos lá, vamos lá, vamos lá e vocês acham, vamos lá, vamos lá e fizemos tudo, vamos lá, vamos nos colocando aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos alas com a Harris, de tudo o tudo o produto, e tudo o que é isso, tudo assim. Passamos ao Colônia, não acontece muito muito das coisas, isso é um rarito, então, pessoal, stíbete para que os corpreens tenham errado. Enquilá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí